Chego a chamar por ti Chego a gritar seu nome Quando eu ligo não atende Não me surpreende O telefone Todo dia a mesma coisa Já estou enlouquecendo Em saber que eu te amo E a cada dia estou te perdendo Em saber que no passado Eu já fui amado e fui teu marido Estou ficando quase louco Por favor não faz assim Não vou trate o coração Volta pra mim Chego a chamar por ti Chego a gritar seu nome Quando eu ligo não atende Não me surpreende No telefone Você foi um sonho lindo E não quero acordar Quando o dia amanhece A noite escurece Volto a chorar E da dura de quem ama E não é correspondido E saber que no passado Eu já fui amado e fui teu marido Estou ficando quase louco Por favor não faz assim Não vou trate o coração Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Vida dura de quem ama E não é correspondido Em saber que no passado Eu já fui amado e fui teu marido Estou ficando quase louco Por favor não faz assim Por favor não faz assim Não vou trate o coração Volta pra mim 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 Volta pra mim